Rede Pública de Saúde vai oferecer cirurgia plástica reparadora para mulheres vítimas de violência e aumentou o número de denúncias. Foram 750 mil atendimentos pelo Ligue 180, 50% a mais que no ano anterior. E veja também, no Dia Internacional da Mulher, nós vamos mostrar as conquistas nos últimos anos. Mais espaço nas universidades, mais oportunidade de trabalho e assistência social. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Agora está mais fácil bloquear celulares roubados ou perdidos. Apenas com o número do telefone será possível invalidar o uso do aparelho. Mais um evento teste para as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Competições de golfe voltam aos jogos depois de mais de 100 anos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, registrou quase 750 mil atendimentos em 2015. Um aumento de mais de 50% em relação ao ano anterior. Mas o crescimento não reflete um aumento na violência. Ele mostra que as mulheres se sentem mais confiantes para denunciar. Foram em média 62 mil ligações por mês, 2 mil por dia. Quase 60% dos crimes denunciados foram cometidos contra mulheres negras. Do total, mais da metade das ligações foram para denunciar casos de violência física. 30% foram relacionadas à violência psicológica, 7% à violência moral, 5% à cárcere privado, 4,5% à violência sexual e menos de 1% ao tráfico de pessoas. A procura à Central de Atendimento à Mulher teve um aumento de 54% em relação a 2014. O aumento no número de denúncias não significa que cresceu a violência contra a mulher. Para especialistas, o que aumentou foi a coragem de denunciar e a confiança nas políticas públicas de enfrentamento a esse tipo de crime. As mulheres e a sociedade estão se sentindo mais seguras com as legislações que estão colocadas, tanto a Lei Maria da Penha quanto a Lei do Feminicídio, que são uma resposta do Estado, quanto a criação de serviços e programas que estão especializados, seja os programas em âmbitos federais, os programas estaduais ou os programas municipais. Mas hoje nós temos uma rede efetiva no país que dá respostas efetivas para as mulheres. A denúncia mostra que existe coragem e que ao mesmo tempo que existe coragem das mulheres para denunciar, elas acreditam no poder público como um instrumento, um espaço de garantia do seu direito à cidadania, do seu direito à vida. O Ligue 180 é um serviço gratuito e confidencial que preserva o anonimato de quem liga. Oferecida pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, além de denúncias, a central recebe também reclamações sobre os serviços da rede de atendimento à mulher e passa orientações sobre direitos. O aumento de 54% de denúncias no 180 mostra efetivamente que ele é uma política que está dando certo. Hoje eu acho que a gente avançou, mas nós temos muito o que avançar e quem sofre violência e ainda tem medo de denunciar, liga 180. O serviço é sigiloso, tem garantia de que ninguém vai ficar sabendo e você vai ter todas as orientações e informações. Então, 180. E hoje é o Dia Internacional da Mulher, data que lembra as lutas e conquistas das mulheres ao longo dos anos. Um esforço por melhores condições de trabalho, uma vida mais digna e uma sociedade mais justa e igualitária. Durante essa semana, você vai acompanhar aqui com a gente uma série de reportagens sobre esses avanços no Brasil. Agora, você vai conhecer a história de uma mulher vítima de violência que está conseguindo mudar de vida com a ajuda da Casa da Mulher Brasileira. Para a maioria das pessoas, a casa é sinônimo de segurança, de conforto, de tranquilidade. Mas não para Maria. O nome é fictício para proteger a identidade dela, que foi vítima de violência doméstica. Mas proteção foi justamente o que Maria não recebeu ao longo de anos ao lado do marido. Muita pressão psicológica, agressão verbal. Esses anos todos, eu fui proibida de trabalhar. Tudo que eu pensei em trabalhar, mesmo em casa, fui podada. E assim, no final, para não ter descontenda, acabava aceitando. Se sentir sozinha é um sentimento muito frequente para a mulher vítima de violência. É muito comum entre essas mulheres não ter com quem contar por medo de prejudicar os filhos ou de como vão ser vistas. E é justamente para acolher e ajudar essas mulheres a reescrever as suas histórias que o governo federal criou diversas políticas voltadas para as mulheres. A Casa da Mulher Brasileira junta os principais serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência, como psicólogo, delegacia e juizado. A primeira unidade foi inaugurada em fevereiro de 2015, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e a segunda em Brasília, em junho do ano passado. E para garantir a punição aos agressores, existe a Lei Maria da Penha, considerada uma das mais modernas do mundo. Além dessas políticas, o Sistema Único de Saúde também dá apoio às mulheres que procuram o SUS e foram vítimas de violência sexual. Acolhimento, escuta qualificada, disponibilização dos insumos necessários, das medicações necessárias para que ela não pegue uma infecção sexualmente transmissível, para que ela não fique grávida, sem querer, vítima de um estupro. E para que também possam ser colhidas os vestígios que futuramente poderão servir de prova contra o agressor no caso de uma violência sexual. E, no dia de hoje, a lei do feminicídio completa um ano. A lei tornou crime hediondo o assassinato de mulheres pela condição de serem mulheres. Para a ministra das Mulheres da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, a lei é fundamental para garantir justiça às mulheres vítimas de homicídio. A lei do feminicídio é extremamente significativa em decorrência da Lei Maria da Penha, de todos os avanços que nós já temos na legislação brasileira, para que nós possamos tornar uma sociedade de paz e que essa paz envolva os diferentes gêneros. A Maria, nossa entrevistada do começo da reportagem, procurou a casa da mulher brasileira. Hoje, a vida dela mudou. E ela avisa outras mulheres. É possível mudar também. E as mulheres que passam por isso, que tem a coragem, que vai. É muito bom. A gente conversa, tem os lanches, tem os filmes, muita palestra, para a gente ver que o mundo não é aquele mundinho que a gente vive em casa. E uma reivindicação histórica das mulheres foi atendida hoje com a assinatura de uma portaria que determina a oferta e a realização de cirurgia plástica reparadora para lesões causadas por atos de violência contra a mulher. Agora, essas cirurgias poderão ser feitas pelo Sistema Único de Saúde. Com a regulamentação, a lei já pode ser colocada em prática e traz três novidades. O registro de denúncia de violência no DISC-180, serviço de graça do governo federal, vale como boletim de ocorrência para a mulher comprovar o fato e solicitar a cirurgia reparadora. Os serviços de saúde vão registrar as cirurgias em relação às vítimas, melhorando as estatísticas da violência contra a mulher no país. E o Sistema Único de Saúde está colocando à disposição 400 hospitais públicos e privados com especialização em cirurgias reparadoras de sequelas. Isso não quer dizer que seja restrito o atendimento a esses 400 hospitais. Todos os hospitais que são habilitados, que são credenciados, que são SUS, que trabalham para o SUS, todos esses hospitais podem acolher, podem receber e fazer a cirurgia. A partir da regulamentação da lei, o profissional de saúde também fica obrigado a informar à mulher o direito que ela tem de realizar o procedimento. Para a presidenta Dilma Rousseff, a lei responde a uma reivindicação histórica dos movimentos feministas no país. É uma reivindicação histórica que hoje nós estamos cumprindo esse desejo das mulheres. Porque se trata de uma espécie de resgate da autoestima da mulher vítima de violência não ficar com uma sequela irreparável que decorre de uma ação que nós todos repudiamos, que é hoje crime e que, portanto, nada mais justo que a mulher tenha sua condição integral reparada e de forma que o seu corpo não fique marcado nem deformado por uma violência completamente injustificável. A presidenta Dilma Rousseff também defendeu que a meta do governo é a tolerância a zero em relação à violência contra a mulher. Nós expandimos de uma forma muito efetiva a rede de proteção à mulher, principalmente assegurando apoio e assegurando condições de sobrevivência para aquelas mulheres que fossem vítimas de violência e que precisassem de um apoio do Estado para poder recomeçar a sua vida. Mas não apenas isso, para punir também os responsáveis. Nós implantamos em cada momento do governo um conjunto de serviços. E isso desembocou numa proposta, que é a Casa da Mulher Brasileira, que nós pretendemos implantar em cada uma das capitais dos 26 estados e do Distrito Federal. Ainda na cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o cenário político-econômico do país. Hoje, o Brasil passa por uma fase em que fica claro que não é possível que a gente não veja que um dos componentes que atrasa a retomada do crescimento é a sistemática crise política em que o Brasil, de forma episódica, vem sendo submetido. Episódica por quê? Porque ela vai e vem, porque ela se acentua e depois recua. Na verdade, nós estamos vendo já sinais que a economia pode se recuperar. Um desses sinais é a redução da inflação que beneficia todo mundo e as mulheres em especial. Nós temos hoje um quadro, uma perspectiva de ter uma inflação cada vez menor. Nós já vimos que podemos, porque temos hoje um câmbio que facilita, termos uma ampliação das exportações. E, tradicionalmente, o Brasil sempre se recuperou através de um processo que amplia as exportações. O presidente Dilma Rousseff usou a conta no Facebook para parabenizar todas as mulheres do país. Dilma homenageou as brasileiras que lutam para criar os filhos, para ter uma profissão e construir um país mais igual e mais justo. A presidenta Dilma destacou ainda que, nos últimos 13 anos, o governo tem tido como prioridade a questão de gênero e a garantia dos direitos das mulheres. Ela lembrou a sanção da lei do feminicídio e a criação da Casa da Mulher Brasileira, um espaço de acolhimento onde todos os serviços estão disponíveis às vítimas de violência. E, ainda pela rede social Facebook, a presidenta Dilma destacou que quase 93% das famílias beneficiárias do Bolsa Família são chefiadas por mulheres. Ainda no mesmo post, Dilma lembrou outros dados, como, por exemplo, o de que 59% das matrículas do Pronatec foram feitas por mulheres e elas também são responsáveis por quase 60% dos contratos do FIES, firmados a partir de 2010. E ainda o Minha Casa Minha Vida, que mais da metade das operações financeiras são assinadas por mulheres. E a participação delas na educação e no mercado de trabalho tem ganhado destaque no país. Você vai conhecer agora a história de conquistas da Kedna e da Thais. Atenção para o currículo. Kedna é mãe, dona de casa, esposa, universitária e trabalha fora como operadora de telemarketing. Quando eu me vejo na posição de mãe, de criar uma outra mulher e estudar uma universidade federal que exige muito de nós e ainda ter um emprego que eu preciso, porque eu preciso ajudar no sustento da minha família e me vejo na posição de dona de casa, esposa, é um desafio muito grande, que eu já pensei em desistir um milhão de vezes, mas que no final vale a pena. Ela já está no quinto semestre de comunicação organizacional na Universidade de Brasília. Entrou pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, graças à boa nota no Enem. E apesar da rotina acelerada, quer continuar crescendo e quem sabe ser até dona do próprio negócio. Persistir todos os dias e lutar todos os dias, porque quem faz nosso futuro somos nós mesmos. E para começar a empreender, é preciso primeiro aprender, isso mesmo, buscar capacitação para entrar nesse mercado tão competitivo. Isso foi o que fez a Thais. Ela criou essa brownicleta, se tornou uma empreendedora individual e conta agora para a gente como é que foi esse desafio. Thais, como foi para você decidir se formalizar? Foi um passo importante? Com certeza, Gabriela. Foi um passo muito importante até para se inserir nesse mercado, que como você disse, está bem competitivo. Graduada em Gastronomia e pós-graduada em Administração, ela decidiu criar essas delícias sobre duas rodas. A primeira foodbike de Brasília, seguindo a tendência de outras cidades. Hoje já expõe em feiras e eventos e conquista os paladares por onde passa. Está delicioso. Nem a repórter resistiu. Está provado. Um ponto positivo para a mulher, não desmerecendo os homens, claro que não, é essa versatilidade, criatividade, estar o tempo todo inovando e buscando tanto conhecimento quanto inovação. Não adianta você ter um bom produto só. Para se inserir em um mercado competitivo, a gente precisa também buscar a questão de administração e o marketing. Para a representante da ONU Mulheres Brasil, a presença das mulheres no mercado de trabalho cresce cada vez mais no país. As mulheres têm entrado no mercado de trabalho de uma forma definitiva e muito positiva para a sociedade e para as próprias mulheres. O Brasil é um exemplo internacional de mulheres não só estando na educação básica, mas também estando nas universidades, na educação superior. Você tem programas no Brasil que são exemplos, o ProUni, o Pronatec, são programas que realmente têm feito uma diferença muito importante na vida das mulheres. De acordo com o IBGE, as mulheres que trabalham são mais escolarizadas do que os homens. Quase 20% delas têm o ensino superior completo, contra 11,5% do público masculino no mercado de trabalho. Dados do INEP comprovam que dos 6,4 milhões inscritos em cursos superiores presenciais em 2014, a maioria, 3,6 milhões, são mulheres. As áreas que antes as mulheres não frequentavam, vamos dizer, não labutavam, como exatas, engenharias, elas estão aumentando. Então, houve uma mudança na participação feminina da mulher no Brasil. E para que a mulher continue ocupando todos os espaços na sociedade, a representante da ONU Mulheres acredita que todos devem cooperar. Um dia para comemorar os avanços, olhar as coisas que temos ainda que fazer e ter um recado que damos para as mulheres e para os homens. A construção de um mundo de iguais é uma tarefa de homens e mulheres. Hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, disse que as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti continuam. Primeiro, de combate ao mosquito, que nós não temos vacina nem temos remédio. Segundo, o desenvolvimento de remédios e tratamentos. E terceiro e o mais importante, onde está concentrada principalmente as nossas energias, é exatamente o desenvolvimento de uma vacina que a gente tem um otimismo realista de que puderemos conseguir essa vacina num tempo muito curto. Médicos brasileiros ocuparam 100% das vagas da segunda chamada do edital de reposição do programa Mais Médicos. Foram 330 vagas remanescentes da primeira chamada em 260 municípios. Os candidatos selecionados têm até esta sexta-feira para se apresentar às prefeituras e confirmar a participação no programa. A previsão é que os médicos iniciem as atividades a partir do dia 14 de março. Hoje foi a vez da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, discutir os desafios e as oportunidades no setor portuário. A ideia foi levar aos participantes informações sobre as alternativas de investimentos no país, que devem alcançar R$ 51 bilhões até 2042. Está marcado para o dia 31 de março um leilão de seis novos terminais portuários, todos no Pará. Antes de Cuiabá, reuniões semelhantes foram feitas em São Paulo e Belém. O acordo para a recuperação dos danos causados pelo rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, foi tema hoje do Bom Dia, Ministro. A ministra do Meio Ambiente e o procurador federal Renato Vieira participaram do programa. Nós exigimos toda a reparação e recuperação da bacia na área impactada e as compensações. Se isso custar mais do que está previsto, será gasto mais do que está previsto. O que interessa ao governo, o governo federal, os governos estaduais, o comitê de bacia, todos que se reuniram, os órgãos ambientais, o que interessa a nós é a recuperação da bacia e assegurar todos os direitos daqueles que foram impactados. Até que sejam retomadas as condições de pesca, de produção, tanto da agrícola quanto da agropecuária, então até lá serão mantidos auxílios financeiros, mas mais do que isso, até que sejam recompostas as condições, deverão também ser adotadas providências e apoio técnico para a agilização do processo de retomada das condições. A Caixa Econômica Federal é a maior financiadora do setor de habitação no país. 67% de todas as transações deste tipo são realizadas pelo banco. Só no ano passado, o volume de crédito imobiliário somou mais de 91 bilhões de reais. Esses dados foram apresentados hoje em São Paulo. E tem novidade para quem está pensando em realizar o sonho da casa própria. O banco é o maior executor de políticas públicas do governo federal. Só na área de saneamento e infraestrutura, que inclui energia e mobilidade urbana, por exemplo, as operações alcançaram 71 bilhões de reais. Em 2015, a Caixa pagou 27 bilhões e meio de reais em benefícios sociais. Mais de 97% para o Bolsa Família. E o aplicativo de celular, que permite acompanhar o benefício e dar mais informações sobre o programa, teve mais de 500 mil downloads. Pelo programa Minha Casa Minha Vida, o banco entregou 445 mil unidades habitacionais. E tem novidades para quem quer financiar o imóvel a partir deste ano. O recurso para contratações de novas unidades teve acréscimo de 16 bilhões de reais. Isso significa 64 mil unidades habitacionais a mais que o previsto, aumento de 13%. A cota de financiamento para imóveis usados também subiu. Agora o banco financia até 70% do valor para quem trabalha no setor privado e 80% para quem trabalha no setor público. O limite estava fixado em 50% desde maio de 2015. E o banco ainda reabriu a possibilidade de o cliente ter dois imóveis financiados ao mesmo tempo. Essa opção estava suspensa desde agosto do ano passado. Isso é importantíssimo. Porque muitos clientes querem comprar o imóvel novo, mas eles precisam vender o usado. E muitas vezes quem está vendendo o novo não quer receber o usado de entrada. O mercado não funciona assim. Então o que ele faz? Ele terá um tempo, ele pode financiar esse imóvel e financiar esse segundo imóvel que ele está querendo. E o outro que ele tem, ele pode aguardar e vender nas condições melhores. As transações operadas pelo banco injetaram 732 bilhões de reais na economia. Só de benefícios ao trabalhador foram pagos 208 bilhões de reais. Entre seguro-desemprego, abono salarial, PIS, aposentadorias, pensões e saques do FGTS. O ano de 2015 para nós da Caixa foi muito caracterizado por medidas de sustentabilidade, de aumento de produtividade, com o objetivo de consolidar as conquistas alcançadas no passado recente. Quando a Caixa se consolidou como o primeiro banco em poupança e em crédito imobiliário no país, o segundo maior em carteira de crédito, o terceiro maior em ativos e a quinta marca mais valiosa do país. A partir de hoje, já é possível registrar o desligamento e a demissão do trabalhador pelo E-Social. Para demissões a partir de hoje, o empregador deve registrar o desligamento, imprimir o termo de rescisão e o documento de arrecadação com os valores do FGTS. Já para demissões entre 1º de outubro do ano passado e ontem, o empregador deverá informar apenas o motivo e a data do desligamento. Atualmente, o E-Social conta com mais de 1 milhão e 400 mil empregadores cadastrados. A partir de agora, ficou mais simples bloquear celulares perdidos ou roubados. Basta informar a operadora o número da linha do aparelho. Transportadoras e revendedoras também poderão utilizar o serviço que já está em funcionamento na Bahia, no Ceará e no Espírito Santo. A sensação de perder ou ter o celular roubado. Você guarda muitos dados pessoais no celular, né? Foto, contato, então, tipo assim, você arrisca muito. Um celular é muito caro. Nós gastamos com um celular 2 mil, quase 3 mil quanto em um celular, e a gente perde ou é roubado, e a gente não sabe para onde vai esse celular, quem vai utilizar esse celular. Pois é, quando o usuário percebe que não vai conseguir recuperar o celular, ele pode solicitar para a operadora que o aparelho seja inserido no Cadastro Nacional de Estações Móveis Impedidas. Dessa forma, o celular não poderá ser utilizado, nem mesmo se o chip do celular for trocado. O aparelho fica sem nenhuma utilidade. Antes para o usuário fazer essa solicitação, ele precisava informar para a operadora o número de identificação internacional do aparelho móvel, conhecido como e-mail. Um número grande e difícil de ser decorado. Agora ficou mais fácil. Basta o usuário informar para a operadora o número da linha do aparelho roubado. Agora, as delegacias da Polícia Civil nos estados poderão ter um terminal onde tanto o lojista como a transportadora e também o cidadão, se ele quiser fazer um boletim de ocorrência, pode fazer automaticamente no seu terminal. Ou seja, nós estamos popularizando a forma de se bloquear um aparelho roubado hoje. E isso, ocorrendo em 24, 48 horas depois do fato ocorrido, com certeza diminuirá a atratividade desse produto do mercado. A Anatel também colocou no ar uma página eletrônica para que qualquer pessoa possa verificar se o aparelho está bloqueado. O golfe retorna às disputas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro depois de 112 anos de ausência. O campo olímpico de golfe fica na região da Barra e está próximo à Vila Olímpica e Paralímpica. Um evento teste hoje reuniu os melhores golfistas do Brasil. Foi um dia especial para os melhores brasileiros do ranking mundial conhecerem em primeira mão o campo de golfe olímpico. Com 18 buracos em uma área de 970 mil metros quadrados, a área segue um desenho limpo com vegetação baixa e ainda conta com dois lagos artificiais e capacidade para 15 mil espectadores. Sem contar os antigos moradores do local, tem coruja, quero-quero e até jacaré do papo amarelo escondido na área de mangue. A construção do campo dependeu da criação de uma área de proteção ambiental e uma equipe especializada acompanha a preservação da fauna e vegetação. O campo brasileiro vai marcar a história dos Jogos Olímpicos, já que a modalidade ficou de fora da competição por 112 anos. O campo de golfe olímpico foi construído com recursos da iniciativa privada e é um dos legados dos Jogos Olímpicos para o esporte nacional. A ideia é que depois das competições ele esteja aberto a crianças e jovens de projetos sociais, esportistas amadores e, claro, atletas de ponta. Além de oferecer um equipamento importante para os atletas profissionais, a Confederação Brasileira de Golf já estuda, inclusive, vários projetos de ação social envolvendo escolas e a gente quer trazer também a criançada para poder fazer uso desses equipamentos e com programas com apoio do Ministério do Esporte a gente vai subsidiar para que a gente possa, através da Confederação e das Escolas, popularizar o golfe para os nossos filhos. Depois dos Jogos, a administração do campo será feita pela Confederação Brasileira de Golf, que tem parcerias com o Ministério do Esporte. Em 2013, foram investidos diretamente cerca de 3 milhões de reais, além do apoio financeiro a 31 atletas da modalidade somente no ano de 2015, o que representou mais 437 mil reais ao longo do ano. Esse campo, na realidade, será um desejo de consumo do mundo, do jogador de golfe vir a jogar. O Rio de Janeiro vai ganhar muito na parte de turismo de golfe, que hoje não faz parte do circuito do turismo de golfe. O NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR Notícias Legenda Adriana Zanotto